Galera, finalmente finalizamos a case mode do Stranger Things, eu sei que demorou, galera, foram aí um mês e meio de customização em cima desse gabinete Gravity da PCS, mas valeu a pena, galera, eu sei que demorou, peço desculpa pra quem tava ansioso, né, mas é que a gente trabalha de dia, dá aula à noite, então a gente faz mais nos feriados, na hora do almoço, finais de semana, mas ficou do jeitinho que a gente queria, tá? Tá, lógico, fizemos algumas alterações, então meu projeto inicial não era pra ter ficado assim, mas posso ser sincero, galera, ficou bem melhor do que eu tinha imaginado, graças a vocês, né, quero agradecer vocês em primeiro lugar, depois a PCS, mas vocês em primeiro lugar tem que agradecer porque vocês me ajudaram bastante nas ideias, muitas ideias que eu tive pra esse gabinete eu não coloquei em prática porque vocês estavam lá sempre dando feed, ah, isso aí não fica legal não, isso aí não vai ficar legal, isso aí não vai casar, E olhando os comentários de vocês, pensando um pouco melhor, vocês estavam certos? Então teve algumas alterações no projeto inicial, mas ficou agora do jeitinho que a gente queria, vamos dizer assim, né Bom, galera, antes de eu mostrar pra vocês tudo que a gente fez no gabinete invertido da PCS, o Gravity, quero agradecer a PCS, né, graças a ela que teve esse projeto, né, pessoal, teve aí o Stranger Things no canal Eu nunca tinha pensado em fazer aí um gabinete do Stranger Things, mas a PCS, eu entrei em contato com a PCS, né, pedindo umas fãs pra Casey Moore e Deadpool Fui lá me dingar e eles deram uma olhada no meu canal, deram uma olhada aqui no Instagram, na verdade deram uma olhada no meu Instagram e deram uma olhada aqui no meu canal E gostaram do conteúdo, gostaram dos projetos que a gente fez, né, e resolveram dar uma chance pra gente, mandando também, além das fãs, né, mandando também o gabinete invertido Gravity E galera, gabinete invertido, é ou não é? Mundo invertido, o que vai combinar? Stranger Things Passei essa ideia de Stranger Things pra eles, eles adoraram, né, e a gente começou a customização há um mês e meio atrás Então, PCS, muito obrigado mesmo de coração por ter enviado esse gabinete invertido pra gente customizar, deixar ele aí, ó, do jeitinho que a gente queria Que a gente queria, porque eu falo pelos meus inscritos, né, que eles foram dando ideias aí ao longo do projeto Então, muito obrigado mesmo, PCS E galera, agora a gente vai falar um pouquinho do gabinete invertido da PCS, o Gravity, quero mostrar o que a gente fez, né O que... eu sei que a maioria da galera já assistiu os vídeos, sabe, como foi feito essa frente, ela acende RGB, né É que o... a luz tá acesa, tá vendo, ó, tá piscando por conta do RGB Aqui, pessoal, acho que a melhor cor seria o vermelho, tá vendo, ó Aí fica aqui a frente Vermelha, tá vendo Mas... vocês podem, sei lá Deixa verde Deixa automático, ele vai mudando de cor É que é legal, piscando, que os pisca-pisca-pisca lá também, tá vendo, ó Mas o alto, ele vai mudando de cor, tá vendo E eu acho que o certo seria até apagar esse refletor aqui Que é a minha luminária de plafond Agora ficou mais escurinha, agora ficou top É que eu quero ligar as luzes, pessoal, que eu quero mostrar os detalhes da pintura, sabe Eu caprichei de verdade Não que os outros eu não caprichasse, mas essa daqui ficou sensacional Mas olha que legal, pessoal Você pode colocar as cores que vocês quiserem Tá vendo, ó, o PCS brilhando ali, foi de propósito Lembrando que é tudo customizável Ah, Paulo, você fica fazendo propaganda, é PCS Eu não quero fazer propaganda, é PCS Faça que a PCS é gente boa Mas, ó, consigo tirar Ó lá Ah, mas eu não gostei, né, eu tava se piscando Aí vocês precisam desligar o RGB Que aqui tem uma fita RGB, né ARGB Tudo aqui no PC, pessoal, não é RGB É ARGB, tá Então, fica meio customizável Ah, Paulo, mas eu não gostei Desse logo Stranger Things aí na frente, né Já tem lá na outra Na frente não, na lateral Já tem aqui na frente Por que que eu vou deixar dois? Tira Ó lá Ah, mas é branco aqui na frente? Eu não curti não, hein Tá bom, tira Coloca o vermelhinho E aí, assim que eu deixar Assim que eu finalizar de conversar Que vocês sabem o que eu gosto de falar Eu vou mostrar pra vocês no take final do gabinete Várias opções de customização Inicialmente eu já queria colocar o relógio lá atrás, né Tá na hora Max A Max aqui na frente Só que eu queria imprimir esse Vecna aqui Que ele tem esse braço aqui, ó Meio que já, tipo, pegando a Max E ter colocado também lá Então ficaria o Vecna saindo pra fora O relógio um pouquinho mais pra baixo E ele com a mão pegando a Max, né E aí eu colaria a cabeça da Max na mão Só que, sinceramente A gente vai pensando no projeto E fala Ah, vai ficar bom, não Então a gente fez a Max mesmo flutuando Só que, galera Eu comprei, né Uma impressora 3D Ender 3 V2 E ela não é muito boa Em coisas pequenas Em detalhes Tá vendo que a mão da Max Ela não tem os dedos A minha impressora Ela não consegue fazer 100% Então eu tive que meio que fazer um acabamento E foi com a mão aberta Tipo Com a mão assim Só que Eu não consegui fazer 100% os detalhes, sabe E eu não achei nenhuma Max pra comprar Então foi o máximo de detalhe Que eu consegui realmente na Max Foi esse Tá Ah, Paulo Ficou meio feia a Max, hein Minha impressora 3D Ela não é tão boa assim Teria que ser uma impressora de resina, né, galera Agora a mão A mão do A mão do Vecna Ficou perfeita Porque é pintura Candy, né É dessa mesma pintura aqui, ó Eu vou acender o plafond Pera aí A mão do Vecna, galera Aquela mãozinha ali Tá na mesma pintura que a Candy aqui, ó Eu sei que o Vecna não é tão vermelhão assim Mas isso aqui é uma Uma act figure exclusiva Vamos dizer assim Então não é pra ser igualzinho mesmo, né Porque ele tem a barriga Marrom Isso aqui é uma pintura automotiva Chamada técnica Candy Que é a mesma Cor, né Do gabinete Então a gente fez uma peça única Uma peça exclusiva E a mão dele a gente fez também Tá vendo A Max, infelizmente Ela não ficou tão boa Porque a impressora não é tão boa Teria que comprar uma impressora de resina Que logo, logo a gente vai pegar Pra esses projetos menores, né Mas Tá vendo, ó Devorador de mentes ficou perfeito Que ele é mais ou menos assim mesmo, né O Demon Gorgon Olha isso aqui Como é uma peça que é maior, né, galera Os detalhes são maiores Tá vendo, ó A mãozinha dele Não ficou 100% Mas, ó Ficou boa Olha aqui a cabeça dele Então pra peças maiores Como o próprio Vecna Você percebe que a qualidade Fica perfeita Da Ender 3 V2 O problema foi a Max Que ela é pequena E tem muitos detalhes Então a impressora Não ficou tão 100%, tá Colocamos um Demon Gorgon Aqui também A cabeça do Demon Gorgon O certo pra esse O certo seria um Watercooler, galera Colocar um Watercooler 240mm aqui, né Com as mangueiras indo Pro processador E aí colocaria em cima Do Watercooler E aí você teria mais A visão ali do Vecna Do Vecna Por isso que eu acho Que isso aqui vermelho Seria a melhor opção Olha o Vecna aparecendo lá Pra quem acompanhou Sabe que ele tá Ele tá meio que fazendo Shield, né Tem o raio aparecendo É que Esse Aircooler Não vai ficar aqui Por isso que ele tá azul A ideia seria Pintar, né Aqui de vermelho Candy também Caso fosse o Aircooler Mesmo desse PC Por isso, galera Que é legal Quando a gente vai fazer Case Mode Já customizar os Hardwares também Você já comprar o gabinete Com os Hardwares E aí a customização Vem em cima de tudo Já dos Hardwares Junto também com o gabinete Por quê? Você personaliza tudo Fica tudo certinho Bonitinho Não tem muita dor de cabeça Sabe? Como aqui é um Hardware Experimental É um Hardware que eu posso Ficar colocando Se estragar Não tem problema Essa minha placa de vídeo Mesmo é uma TI Radeon É velha pra caramba Essa minha AB350 Com um GE Deixa eu só colocar aqui Pra trocar de cor É um 200GE Ela é pra testes Então Caso der ruim Não tem problema Então É legal Seria legal Ter um Hardware já específico Pra essa Pra essa Case Mode Mas enfim Aí na parte de trás, galera Tem aqui a fita Que também tem imã Na verdade, pessoal A gente não usou imã de geladeira A gente usou Super imã Porque o imã de geladeira Ele não é tão forte Sabe? Então colocamos Super imã Nesses lugares Que não tem problema Colocar, né? Super imã Aqui, ó Welcome to Hell Que seria Hawkins Mas Hell Também tá com imã Super imã Olha um cabelo aqui Então quer deixar? Deixa Não quer deixar? Atira Então eu coloquei um aqui E um por dentro também Pra todo mundo que pergunta Os cabos O pessoal já mostra Fica aqui dentro E ele sai por aqui, ó Aí você tem acesso ali A placa mãe, né? Que fica ali o VGA O HDMI Aí os cabos saem aqui Você enrola aqui nos Nas presilinhas E vai pro monitor Já mostro pra vocês Na parte de cima Eu tinha pintado aqui Aquela imagem Que eu pedi lá no Instagram Pra vocês Vai ficar uma bosta, galera Então eu tive que Repintar, né? E deixar Só o devorador de mente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo ali a placa mãe? Então ali, ó O VGA O HDMI Eles vão sair, né? Da placa mãe Vão entrar lá no furinho E aí vai pro monitor Vai pra Vai pra mouse Teclado E etc Bom, galera Fizemos aquela base, né? Onde você Deixa eu tirar a Max daqui Onde você pode tirar ela também Que ela é parafusada Eu coloquei pra esconder, né? Os cabos ali do painel Mas tá vendo o relógio? Ele também tem superima Então você pode colocar Ou pode tirar A Paula não quer o relógio Eu queria o relógio na frente Sem problema, meus jovens Pode colocar o relógio na frente Tá entendendo? Essa case mode Ela é muito personalizada Ai, não gostei dessa imagem Quero agradecer O Rafael Churu Tá? Muito obrigado O Rafael Churu Foi você que fez essa arte Ficou bem legal Morreu Matei o Demogorg Mas caso você não queira Tira Isso aqui é em uma geladeira E aí você pode colocar Ó Torto não, tá? Qualquer reto Do Stranger Things Então ela ficou bem customizável, né? É uma case mode que você pode tirar Isso aqui também sai, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo Ai, ai, ai Coisa coloquei Mas sai O ABCD ali sai O Welcome to Hell sai O Dustin O Steve sai também Tudo customizável Essas Essas Decorações aqui Que a galera pegou no meu pé Falando que era cocô de 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 gato Eu não colei isso aqui, galera Isso aqui só é colocado mesmo Isso aqui não é de metal Então o imã não pega Mas caso você queira colocar, né? Colar aí Usem dupla face Que é a mesma que eu colei aqui Dupla face, sabe? De tipo de celular, ó Ó Não estraga a pintura Tem um imã de geladeira aqui também, galera Caso vocês não queira deixar Aqui, né? Vocês querem colocar aqui na frente Ó Tá vendo? Então ficou muito customizável Isso aqui, ó Sai É dupla face de celular, sabe? De colar tela de celular Então, ó Sai Então super customizável Não tem que se reclamar Se você já tá indo nos comentários E aí Falar Ah, eu não gostei É só tirar Tá ligado? Dá pra você tirar tudo, tudo, tudo Do gabinete E utilizar ele sem nada A única coisa É a frente que a gente fez, né? Que a frente a gente cortou Fez todas aquelas Trinquinhas ali Aí isso aí Não tem como tirar Bom É isso, galera Projeto final Esse foi A case mode Do Stranger Things Eu vou mostrar pra vocês agora Várias ideias Porque Como eu falei Isso aqui você pode tirar Pode colocar na parte da frente, né? Ó Tem super imã Então você vem aqui E coloca Que foi a minha ideia inicial Quando eu comecei esse projeto A ideia Era colocar Esses tentáculos Aqui, tá vendo? Até eu vou mostrar uma ideia Tá vendo os tentáculos? Só que a galera Pegou muito no meu pé Falou que era cocô de gato Cocô de cachorro Tinha ficado feio E aí eu falei Poxa Eu tinha pensado nessa ideia Aí eu falei Você quer saber? E se eu colocar imã de geladeira? Aí eu posso personalizar Tá vendo? Posso colocar um monte Posso colocar pouco Fica a critério Do dono, né? Eu não sei Eu acredito que a PCS Vai sortear esse gabinete futuramente Por enquanto Eu vou enviar pra eles, né? Eles vão expor Dar um pouquinho pra decoração E depois eu acredito Que eles vão montar Um hardware e sortear Quem sabe aí Tenha um sorteio futuramente Vai aparecer aqui no canal E lá no Instagram também Então galera Agora eu vou mostrar pra vocês Todas as opções De customização Que a ideia inicial É a Max flutuando Mas vocês podem colocar O Demon Gorgon Eu fiz aqui a espada Do Conan Que o Hopper usa Pra cortar a cabeça Do Demon Gorgon Que você pode colocar Aqui, né? Pode colocar aqui não A ideia daí seria aqui, né? Tá vendo? Com o Demon Gorgon aqui, ó Então eu vou mostrar agora Eita, caiu lá dentro Eu vou mostrar agora Outras opções Que vocês podem utilizar De customização desse gabinete, né? Então você tem várias opções De customização Mas eu fico por aqui Quero agradecer mais uma vez A PCS Muito obrigado PCS Pelo gabinete, tá? A gente fez essa customização Graças a PCS Obrigado mesmo de coração E obrigado a todos Os meus inscritos Que ajudaram aí na ideia Algumas partes, pessoal Eu não mostrei no tutorial, né? Que a gente fez passo a passo Cortando a frente Pintando Porque eu tava experimentando Tudo em 3D Que a gente imprimiu Na Ender 3V2 Eu tava aprendendo A pintura mesmo aqui Do portal Watergate Caso você não queira colocar Os cocô de rato Pode colocar esse portal Lá dentro Isso aqui é a dupla face Pode usar o Watergate Pode usar o Dustin Que a Alderso Colecionáveis Mandou pra gente Enfim É muito customizável Então eu vou mostrar agora Várias opções aí De você personalizar O gabinete do Stranger Things E muito obrigado a todos E caso vocês chegaram até aqui Vou deixar meu Instagram Que lá vai ter várias fotos Pra vocês irem curtindo, né? Que vai ter também lá no Instagram Caso você queira dar uma força pro canal Beleza? Muito obrigado a todos Obrigado a PCS Obrigado a vocês aí Que deixaram o feed Não esqueci, tá? É que se eu mostrar aqui Bate a luz Mas olha a parte de trás, galera Pra quem acompanhou A case mode Tem aqui o Hellfire Eu sei que quebra um pouco o tom Mas a camiseta ali Do Hellfire Na parte de trás Tá tudo lá no nosso Tá vendo, ó Bate a luminária De plafond E distorce um pouco a imagem Mas tá aí, galera A gente se vê então No próximo vídeo Fui, falou E até mais Tchau 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 Tchau